Essa estudante que prefere não mostrar o rosto, foi uma das que procurou a delegacia da mulher de Anápolis para denunciar um professor da Universidade Estadual de Goiás por assédio e perseguição. Ele sempre me seguia e fazia perguntas de cunho sexual. Perguntava até, certa vez perguntou até da minha vida sexual, com meu esposo, como é que era. Sempre falava que eu era muito bonita, chamava para sair, mandava mensagem querendo ir jantar, tomar açaí. E eu me sentia muito mal, principalmente por ser bolsista. E aí ele, como ele era o tutor, ele sempre ameaçava. Ah, eu posso tirar a sua bolsa, você é bolsista, você está esquecendo que você é bolsista. A perturbação não ficava apenas no ambiente escolar. A vítima registrou mensagens de aplicativo de conversa. Numa delas, o professor chegou a escrever que o único defeito da aluna é que ela é casada. Em outro dia, o professor diz que ele gosta muito da aluna. E em outro diálogo, ele escreve que é abraço mais gostoso e completa dizendo que todos os neurotransmissores foram para a lua. A vítima alega que as abordagens sempre eram de cunho sexual. Além disso, ela diz que foi perseguida pelo professor. Quando ele me via nos corredores, ele sempre vinha atrás. Muitas pessoas já viram isso, mas fingiam não ver. E sempre era assim, uma pergunta de cunho sexual. Falava que eu era bonita, falava da minha boca, do meu cabelo, oferecia massagem. Se eu estivesse indo embora, se eu estivesse em um horário que ele sabe que está acabando a aula, eu perguntava, você não quer uma carona não? Você parece estar tão cansada, eu tenho um olho de massagem no meu carro. Você não quer uma massagem não? A universitária alega ter procurado a direção da universidade para fazer a denúncia, já que o ambiente estava pesado e as ações do professor estavam passando dos limites. Uma sindicância foi aberta pela Universidade Estadual de Goiás para apurar a conduta desse professor. Ele chegou a ser afastado da sala de aula por 150 dias, retornou ao cargo e agora, com o inquérito finalizado e a denúncia feita pelo Ministério Público à Justiça, ele voltou novamente a ser afastado da universidade. Com medo da situação e por causa das constantes importunações, a vítima procurou a delegacia especializada no atendimento à mulher para denunciar o professor. E isso encorajou outras alunas que foram vítimas a procurar a polícia. Nós verificamos que tinham vítimas, sim, de assédio sexual, só que, infelizmente, os crimes já estavam prescritos, porque já tinham acontecido há mais de 10 anos, e nós também com uma vítima por perseguição. As vítimas tinham medo, medo, parece que ele tinha algum poder político, alguns conhecidos políticos, e as vítimas tinham medo de ser descredibilizadas e virem até a delegacia e não dar em nada. O relato das alunas chocou até mesmo a polícia. É, ele chegava na vítima, passava a mão, tinha conversas indecorosas que não tinham nada a ver com o ambiente escolar, e as vítimas sempre relatavam a mesma coisa, o mesmo modus operandi e até uma forma de chantagem dele. As alunas só querem que a justiça seja feita e que o professor seja afastado definitivamente das salas de aula e dos laboratórios da UEG, para que ele não faça novas vítimas. Se eu puder nunca mais nem ver, tanto que quando falaram que ele estava correndo o risco de voltar, porque tinha terminado o afastamento dele, eu disse, peraí, se ele voltar, eu não volto aqui nunca mais. Prefiro abandonar os estudos. Porque, pensa, tem que passar, a gente tem que passar por isso, ainda correu o risco de passar tudo de novo, ainda tem que ver um professor desse dentro da universidade.